O Brasil segue em frente da Copa do Mundo. Com gols de Paulinho e Thiago Silva, a seleção de Tite vence a Sérvia e garante o primeiro lugar do grupo. 20 mil torcedores vibram com a vitória no Vale do Anhangabaú. Próximo adversário do Brasil é o México, que se classificou mesmo perdendo por 3 a 0 da Suécia. Vexame campeão. A Alemanha leva dois gols da Coreia e é eliminada. A tão poderosa Alemanha jamais voltou para casa tão cedo em uma Copa do Mundo. Suíça empata com a Costa Rica em 2 a 2 e também vai para a próxima fase. Uma imagem que a gente só vê de 4 em 4 anos. O coração de São Paulo parou para ver a bola rolar. Você vai ver também. Morre Joe Jackson, pai e primeiro empresário de Michael Jackson. Joe Jackson tinha 89 anos e faleceu na manhã desta quarta-feira. Alerta no Pará. 95 foragidos de presídios do Estado estão à solta. O ministro Gilmar Mendes minimiza a polêmica no tribunal sobre decisão de libertar José de Seu. Está aparecendo coisa de fofoqueiros. Uma disputa de mais de 120 anos. Herdeiros da Princesa Isabel querem retomar o Palácio Guanabara, sede do governo do Rio de Janeiro. Está no ar o SBT Brasil com Carlos Nascimento e Raquel Scherazade. Boa noite. Boa noite. O Brasil venceu a Sérvia hoje à tarde e se classificou para as oitavas de final da Copa do Mundo da Rússia. A alegria brasileira contrastou com a decepção de uma gigante do futebol. A Alemanha perdeu da Coreia do Sul e se despediu do Mundial. Daqui a pouco tem outras notícias da seleção direto de Moscou. Dois policiais morreram e outros dois ficaram feridos em menos de 24 horas em tentativas de assalto no Rio de Janeiro. Somente este ano já são 62 agentes de segurança mortos no Estado. De 100 detentos fugiram de dois presídios no Pará nas últimas horas, perdão, nas últimas 48 horas. Apenas cinco foram recapturados até este momento. A seleção brasileira venceu a Sérvia por 2 a 0 e ficou em primeiro lugar no Grupo E da Copa do Mundo. O repórter Bruno Vicari acompanhou mais essa vitória do Brasil no estádio Spartak, em Moscou. Bruno, boa noite, muito boa noite. Já pensando agora nas oitavas de final, o México é um adversário perigoso? É isso sim, Raquel. Boa noite. Agora a 1h52min por aqui. Bom, a seleção mexicana não tem tanta tradição na Copa do Mundo. Só passou duas vezes para as quartas de final da competição. Justamente em 70 e em 86, que foi quando o México sediou duas edições da Copa do Mundo. Mas é um time que oscilou bastante, e mais do que isso, é um adversário que sempre quando pega o Brasil em jogos importantes, costuma complicar a vida da seleção brasileira. Nessa Copa do Mundo aqui na Rússia, é um time que oscilou bastante, começou muito bem, mas hoje acabou levando três gols da seleção da Suécia. É um time imprevisível como seu técnico, o Juan Carlos Osorio, aquele que recentemente passou pelo São Paulo. A repórter Simone Queiroz acompanhou alguns mexicanos assistindo ao jogo em São Paulo. Muitas emoções por lá. Vejam na reportagem. Com uma derrota para a Coreia do Sul, a Alemanha, quem diria, disse adeus à Copa. No Rio Grande do Sul, a nossa equipe acompanhou o sofrimento dos torcedores. Em instantes, nossos repórteres na Rússia contam todos os detalhes da vitória do Brasil. 20 mil torcedores festejam a vitória do Brasil no Vale do Ayangabaú e São Paulo. Não perca, é já já. Vamos agora voltar a Moscou ao vivo para falar com o repórter Bruno Vicari. Oi, Bruno. O lateral Marcelo, que saiu machucado no jogo de hoje, ele preocupa para as oitavas de final? Preocupa, preocupa sim, viu, Raquel. Ele logo no início do jogo, quando tentou dar uma arrancada, ele sofreu um espasmo na coluna. Precisou ser substituído, já foi avaliado, passou por alguns exames, foi medicado. Mas os médicos não precisaram exatamente quando ele vai voltar a jogar. Então pode ser, sim, mais um desfalque importante para a seleção brasileira. Já não tem seu lateral direito titular, agora pode perder o lateral esquerdo. E, claro, é também um dos jogadores mais experientes desse grupo. Então é, sim, um desfalque importante, possivelmente um desfalque importante para os próximos jogos. A gente vai acompanhar agora como é que foi essa tarde ou noite tão especial por aqui, onde os brasileiros comemoraram muito a classificação do Brasil, mas antes também ficaram aliviados com a eliminação da Alemanha. Vejam aí na reportagem. O clima foi de festa entre os brasileiros. Os sérvios choraram a derrota e a eliminação da Copa do Mundo. Direto de Belgrado, o correspondente Sérgio Utti acompanhou a tristeza na casa dos adversários do Brasil no jogo de hoje. Foi uma quarta... Mais de 20 mil pessoas acompanharam a vitória do Brasil em um telão instalado no centro de São Paulo. Além de vibrar com os gols da seleção brasileira, a torcida também comemorou a eliminação dos alemães. A libertação de José Dirceu abriu uma nova discussão no Supremo Tribunal Federal. Ontem, os ministros Dias Toffoli e Edson Fachin bateram boca. Hoje, Gilmar Mendes disse que os comentários sobre as disputas no tribunal são coisa de fofoqueiro. O Conselho Nacional de Justiça suspendeu por unanimidade o repasse de verbas do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro para pagar uma academia de ginástica para os magistrados e os parentes deles. As despesas com essa academia chegavam a 5 milhões de reais nos 5 anos do contrato, que foi considerado ilegal. O vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, visitou hoje um abrigo de imigrantes venezuelanos em Manaus. Veja a seguir. Bar no Rio de Janeiro oferece bebida de graça para cada tombo de Neymar na Copa. E uma cena que só se vê a cada 4 anos. A Avenida Paulista fica deserta durante o Jogo do Brasil. A gente volta já já. Muitos brasileiros que deram entrada na aposentadoria sofrem uma verdadeira enxurrada de ofertas e empréstimos consignados antes mesmo do INSS confirmar a concessão desse benefício. Segundo os órgãos de defesa do consumidor, essa prática de bancos e financeiras é abusiva. A Federação Brasileira dos Bancos, a FEBRABAN e também a CREF, que representa as financeiras, não quiseram se pronunciar. Em Guaíba, na Grande Porto Alegre, um homem foi morto a tiros na porta da escola das filhas pelo padrasto das crianças. E vamos agora a outras notícias pelo Brasil. Morreu hoje, aos 89 anos, nos Estados Unidos, Joe Jackson, pai do rei do pop Michael Jackson. Os presidentes dos Estados Unidos e da Rússia concordaram e realizaram um encontro oficial em um terceiro país. A família real brasileira quer de volta ao Palácio Guanabara, sede do governo do Rio de Janeiro. A princesa Isabel e a família dela viviam na propriedade que passou as mãos da União com a queda da monarquia. A briga na justiça já dura mais de 120 anos. O palácio tem um valor incalculável porque é um patrimônio histórico, mas fica num terreno que custaria hoje o equivalente a 12 milhões de reais. A procuradoria-geral do Estado afirmou que está otimista com o processo e que aguarda a decisão do Superior Tribunal de Justiça. Quinta-feira com muita chuva no sul do país, em parte do Nordeste e no Norte. Já no resto do Brasil, tempo seco. A imagem de satélite mostra uma concentração de nuvens no Rio Grande do Sul. A previsão é de chuva volumosa no estado gaúcho, com risco de queda de granizo e ventos de até 50 km por hora. Volta a chover no litoral do Nordeste. Os ventos úmidos que sopram do oceano criam instabilidades também no centro da Bahia. Mas na maior parte do país, o sol continua presente e o tempo seco persiste. O dia começa com mínima de 20 graus em Florianópolis, 19 em Vitória e 21 graus em Aracaju. Já no período da tarde, a máxima fica em torno de 23 graus em Curitiba, 33 em Cuiabá e 28 em Recife. Em São Paulo, nada de chuva ainda e a temperatura fica em torno dos 26 graus. Pela Copa do Nordeste, o atual campeão Bahia empatou com o Ceará e vai mais uma vez disputar a final. Um jogo nervoso, disputado e... Só mesmo um jogo do Brasil em Copa do Mundo para transformar São Paulo. O corre-corre de todos os dias mudou de horário. Negócios foram adiados, o comércio fechou e o trânsito ganhou uma folga no meio da tarde. E não foram só os brasileiros que torceram para a nossa seleção hoje à tarde. Os russos escolheram o Brasil como o segundo time nesta Copa. Patrícia Vasconcelos. Ela fala por... A Costa Rica conseguiu arrancar o empate da Suíça, mas é o time europeu que vai avançar para a próxima fase da Copa. Aos 30 minutos... No finzinho do jogo, o árbitro marcou o pênalti para a Costa Rica. Brian Ruiz cobrou, a bola bateu no travessão, nas costas do goleiro Sommer e entrou. Final 2 a 2. O time da América Central se despediu da Copa com um pontinho. Seis confrontos das oitavas de final já estão definidos. O Brasil entra em campo contra o México nesta segunda-feira, às 11 da manhã. No sábado, o Uruguai encara a seleção de Portugal e a França joga contra a Argentina. No domingo, a Espanha enfrenta a anfitriã, Rússia, e a Croácia pega a Dinamarca. Na terça-feira, tem o duelo entre Suécia e Suíça. Hoje, Coreia do Sul, Alemanha e Sérvia se juntaram ao grupo das 15 seleções já eliminadas da Copa do Mundo. Além da enxurrada de memes na internet, os tombos de Neymar viraram motivo de promoção num bar do Rio de Janeiro. E vamos a outras notícias da Copa do Mundo. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau. 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 Tchau.